Criolos Oi, oi Mano Passa aqui, estás a vida onde? Ei, sou a vida mana Sou ultimamente Tá dormindo muito tarde, pá Fica Valente Tata News, o blog que espalha Hoje você vai ter que me falar Que tipo de creme tu estás a usar Ora estás cura, ora estás morena Até estás a ficar fula Só na bochecha, vá lá Fala que composição é essa Vejo que estás a cuspir, segue estar à toa Até o vizinho tá a desconfiar Eu te conheço melhor que ninguém Tás a pensar que vai me bajular Tá dormindo, não queres falar Daqui a pouco vou ter que te levar Lá na tua tia Oh tia Oh tia A Sofia não comeu muito Mas a barriga solta a crescer A Sofia não comeu muito Mas a barriga solta a crescer Ela só pode Tá gravida Tá gravida Só pode Tá gravida Tá gravida Você só pode Tá gravida Tá gravida Então pode, tá gravida, tá gravida Eu que sou mano, mas mal do público Guardo todas as champs lá naquele sítio Vai ter que me explicar onde você passou Na janela não pode ser, porque Lá de agradamento e dor, só pode ser ninja Iaiai, só pode ser ninja Não é esse irmão, que vai me obrigar só a explicar Quando os papos daqui chegarem Não vou ter o que falar Oh mana, vão mudar Só pode, tá gravida, tá gravida Só pode, tá gravida, tá gravida Você só pode, tá gravida, tá gravida E só pode, tá gravida, tá gravida A Sofia não come muito Mas a barriga solta crescer A Sofia não come muito A Sofia não come muito Mas a barriga solta crescer Você só pode, tá gravida, tá gravida Tá gravida, tá gravida Você só pode, tá gravida, tá gravida E só pode, tá gravida, tá gravida Tata News Tata News Tata News O blog que espalha Tata News O blog que espalha Tchau!